Minha cabeça, que é esquecido a sensação de passar por isso. Sim! Deu certo, deu certo, deu certo, deu certo! Mas... Tem algo estranho... Tá olhando o que, hein? Que estranho... Não, deve ser nada. Bem, agora que eu cresci, esse é o perfeito de buscar minha vingança contra o Scurge. O que eu faço? Pensando bem, eu nunca mais ouvi falar do Scurge. Talvez eu devesse ir pra cidade e me enxergar um pouco. Afinal, com certeza alguma coisa mudou em dois meses. Mas daqui que eu cheguei à cidade, vai levar umas oito horas. Não tenho o que fazer. Até porque... Eu queria ver se algum idiota aparece. Agora... Eu vou... Agora... Eu vou... Eu vou... É... É... Eu vou... Não adianta ficar resmongando. Que merda. Era só o que faltava. E o que você quer, Fiona? O que foi? Sua namorada não pode te dar um oi? Namorada? Até porque estou aqui pra você. O que foi isso que eu... Eu sei que tu está ocupado com esse negócio de vingança e tudo mais. Mas relaxar um pouco não seria uma ideia. Se você vai começar de novo, é melhor eu ir embora. Não se atreva, Scud. Já estou cansado dessa chatice. Beleza. Se eu sair um pouco, você para. Bora, predador. Me devolve a grana que eu ganhei no cassino. Deixa de idiotice. Tu nem sabe o quanto de grana tu ganhou naquela merda de cassino. Quê? Era só o que faltava. O cassino não estava tão legal assim. Foi bem mais legal roubar o povo. Eu consegui uma roletinha nova com isso. Devolve minha grana, seu chapa imbecil. Se tu não devolver, eu vou te encher de porrada, seu filho da puta. É sério isso? Quero ver você tirar de mim. Eu só queria um pouco de sossego. Mas eu acho que está mais fácil emprenhar uma velha. Ah, quer saber que se Dania foi embora? Ei, seus imbecis. Já chega dessa briga, idiota. Agora onde esse idiota vai? O que tem de errado com eles? Parece que se esqueceram o motivo da gente fugir da prisão. Eles só ficam brincando como um bando de bebês idiotas. Já faz dois meses e nada. E essa piona toda hora saindo para festas. E ainda me chama de namorado enquanto me deixa de lado para se divertir com os outros. Por acaso esqueceu da nossa vingança? Tudo isso está assim desde que explodimos aquele portal multidimensional. Mas é estranho que até hoje nenhum policial de zona veio atrás de mim. É como se eu nunca tivesse existido. Mas isso só me faz pensar em uma coisa. Ah! Que tédio. Eu queria algo melhor para fazer do que ir para a cidade. Então vocês querem me atacar? Bom, já que querem tanto... Vamos começar a carnificina. Muito bem. Quem é o próximo? Isso. É melhor fugir mesmo. Acho que perdi tempo demais com aqueles lobos. Melhor pegar um atalho. Desde quando eu estou na floresta? Melhor voltar antes que algum lixo me ache fora do castelo. Caralho! Deixem-se de idiotice. Vamos acabar logo com isso. Vamos acabar logo com isso. Que chato. Não sabia que era tão fácil matar todos eles. Me solta, filho da puta! Que merda. Que merda. Ainda por cima, sujaram minha jaqueta. Olá, escurri. Essa voz... Não pode ser. Não me diga que... Fia foi muito difícil já que eu друзья me e Tchau. Fimp пожалуйста. Tuva. Agora. Te side. just. Cinco.